Colocado lá por fora o Fari Ross, só falta o piloto Valtoro Doce E a Emília Romana, vamos lá Emília Romana O Fari Ross não queria nenhuma penimba lá dentro Vai chegando a Emília Romana E agora só faltava o piloto montar a moto, vamos a partida, tudo pronto, todos colocados Impaciência de Emília Romana no segundo, vamos lá Tudo pronto, Zifian Atenção, foi dada a partida, três Emília Romana pulou com o atraso, Fari Ross também Pat O'Brien toma a ponta, um corpo inteiro, Zifian em segundo Fari Ross em terceiro, Chá da Rainha em quarto, em quinto balançada, Emília Romana Final da reta oposta, Pat O'Brien, Zifian, meio corpo, cabeça do primeiro para o segundo Os dois pilotos bem tranquilos, três e quatro, Chá da Rainha em terceiro Fari Ross em quarto, Emília Romana balançada em quinto Entram pela varante, Pat O'Brien, Zifian, Zifian lá por fora Vai livrando cabeça e levantagem junto aos paus, Pat O'Brien em segundo, três e quatro Fari Ross em terceiro, Chá da Rainha balançada em quarto Emília Romana em quinto, final da variante, Pat O'Brien e Zifian Cabeça a cabeça, contorna a curva chegada e entram pela reda final O mano a mano por dentro tem vantagem, Pat O'Brien, Zifian corre em segundo E avança por fora, emparelhados cabeça a cabeça, Pat O'Brien agora vai sacando Cabeça e pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, fora Zifian em segundo Na ponta, Pat O'Brien, um de luz vantagem, um de luz vantagem lá por dentro Zifian corre em segundo, na ponta, Pat O'Brien, é direção do Valdinei E cá por fora, Chá da Rainha avança na luta pela segunda Firme e fácil, Pat O'Brien, Chá da Rainha avança sobre o Zifian Tenta e toma a segunda Cruza uma faixa final, Pat O'Brien, Chá da Rainha, Zifian Fari Ross e até Emília Romana Vamos aguardar o placar, vitória facílima para cinco, Pat O'Brien Atenção do Valdinei